Pessoal, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Eu sou o professor Yuri Motoyama. Estou aqui com o professor Gilmar Esteves e os professores Tiago Guimarães, Diego Machado e Pedro Lousso. Só calma, eles não vão falar oi nem embora aqui, porque nós fizemos uma gravação especial lá na casa do podcast da Academia de Quinta. Isto mesmo que você está ouvindo, esse episódio, ele é uma comemoração, um episódio extra, por causa que hoje, meus queridos, quem está ouvindo aí no dia 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física. Esse dia tão sofrido, tão lutado pra gente conseguir, né? Quem participou dessa história, né? Eu comecei a trabalhar com educação física, a gente conversa um pouquinho lá no podcast sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar, estava se criando a profissionalização, né? A legalização, as leis que iam legalizar os conselhos federais e tudo mais. E foi um trabalho, foi uma luta lá de muitos que fizeram isso pela gente, pra gente poder hoje ter a profissão em educação física. Então, é um episódio comemorativo, no qual a gente foi convidado pelo pessoal do podcast Academia de Quinta pra fazer essa gravação, esse crossover, esse multiverso aqui, onde a gente vai juntar dois podcasts que são apaixonados pela educação física e divulgam conhecimento e informação. Então, não deixem de ir lá assistir esse podcast. Por que eu tô falando? Você pode ouvir esse podcast aqui, você pode ouvir esse podcast lá no feed do Academia de Quinta, mas eles têm um canal no YouTube, lá a coisa é muito mais chique. E você pode assistir o programa lá, se você quiser ver nossas caras lá, a gente falando um pouquinho da profissão em educação física. E eu quero falar isso também, eu quero reforçar isso que eu comento no programa, eu fico muito feliz quando eu vejo os podcasts de educação física, que vão sendo lançados, que vão estreando, né? Eu sempre tô fuçando lá no Spotify, ou Academia de Quinta já tinha, descoberto já há um tempão atrás. E eu fico muito feliz, porque esses podcasts, eles entram no cenário aí da podosfera, né? No cenário da podosfera voltada pra podcasts que eu chamo aí da categoria de educação física. Eles entram e elevam a barra muito lá mais pro alto, porque eles já entram com uma cara muito mais profissional. Eu falo assim, 4 de 15, quando começou, ele era muito amador, amador em vários sentidos, né? A gente não tinha material, não sabia como gravar, a gente tava aprendendo a fazer tudo. E hoje você vê os podcasts como eles começam, e aí o próprio Academia de Quinta, eles têm estúdio de gravação, eles gravam, fazem captação, e, meu, é uma coisa muito legal, assim. Se você for parar pra olhar, né, o pessoal já começa, eu falo profissional, eles só não ganham dinheiro ainda com isso. Se você for olhar, é um programa completo. Se você for olhar, não falta nada ali, né? Eu fico muito feliz com os podcasts de educação física que estão saindo, que esse era um sonho meu mesmo, a gente ter muito podcast de educação física pra ouvir, e com o nível que eles estão saindo. Então, vão lá, dá uma conferida, que vocês vão ver. Se eles tivessem saído aí, por exemplo, junto com 4 de 15 lá, nove anos atrás, 4 de 15 tinha morrido na praia lá, não ia ter como competir com eles, não. Então, gente, de novo, um ótimo dia aí do profissional de educação física. Aproveita aí esse momento pra você relembrar todas as pessoas que foram importantes na sua graduação, sabe? Manda um salve pra elas, se você puder. Manda uma lembrança. Que seja um professor que você teve na faculdade, que seja um professor que você teve na escola, que seja um incentivo dos seus pais. Porque a gente não pode nunca esquecer, né, quem ajudou a gente a construir nossa história, quem ajudou a gente a chegar até aqui. Então, falei demais. Vamos lá pro programa. Vocês vão reparar que é a minha voz e do Gilmar. Ela tá bem diferente da captação que a gente faz quando a gente grava aqui, porque a gente teve que fazer uma adaptação de última hora aí pra poder gravar em vídeo e não conseguir ter um microfone pra mim e o microfone pro Gilmar. Então, tive que deixar o meu microfone no meio e aí ele captou muito o som do ambiente, tá? Mas dá pra ouvir direitinho e vai ser legal. Beleza, gente? Bora pro episódio. Fala, rapaziada! É, quando a gente falou que tava de volta, a gente não tava de brincadeira. Vocês fãs de filme da Marvel, fãs de filme de qualquer coisa que podem ter um encontro inesperado, é, chegou a hora desse encontro. Finalmente, temos o crossover que todo mundo esperava. Chaves Chapolin. Multiversos dos podcasts, amigo. Multiversos dos podcasts. Quando a gente fala de educação física, parceiro, tem só um crossover que você podia esperar, que nunca tinha acontecido e talvez agora aconteça todo ano. Será? Será? Bem, tô aqui com... Com o Pedro Lousso. Eu já ia apontar errado. Com o Pedro Lousso. Fala, pessoal. Tudo bom? Cabelo. E aí, gente? Tudo bem? Eu sou o Diego, da Academia de Quinta, e hoje nós estamos aqui com o 4 de 15. Yuri. Aê! Gilmar. E é isso, rapaziada. Vamos debater bastante sobre o mundo da educação física, torcermos mais pessoas para o nosso papo. Vamos que vamos. Bora. Bora lá. Cara, vocês não têm ideia de como vocês acabaram fazendo parte da história da Academia de Quinta. Por quê? A gente precisa contar isso logo de cara, porque esse tá engasgado aqui, ó. A gente planejou, para que vocês que estão assistindo aí, que acompanham a Academia de Quinta, esse nome que tá gravado hoje aqui na mesa, já foi 3 de 10. 3 de 10. Aí, olha só. A gente teve essa... Acredite se quiser. Você acredite se quiser. A gente teve essa originalidade de pensar em 3 de 10. A ideia é a mesma lógica. E aí, fizemos tudo. A gente gravou. A gente gravou o piloto com o 3 de 10. Fizemos logo. Fez a logo. Para você ver como a nossa pesquisa de mercado estava, ó. E aí, quando a gente foi jogar, assim, fazer uma... Melhorar a pesquisa, que foi vir depois do piloto, claro, porque a gente, né, começa daquele jeito. Aí, a gente achou o 4 de 15 e falou, tá. Acho que não vai dar, né? Acho que 3 de 10 e 4 de 15 não vai ficar muito legal ali, né? E aí, a gente até ficou um pouco assim, pô, mas 4 de... Pô, vocês só iam hipertrofiar mais, pô. Tá vendo? Tá vendo? Mas acabou que o trabalho de vocês foi uma grande referência para a gente também no nosso começo, né? Essa ideia de debater a educação física, de conversar sobre nuances, além do treinamento só, né? A gente falar sobre outras questões também e num bate-papo mais aberto mesmo, né? Fora daquela coisa tecnicista sempre. Então, foi uma grande referência para a gente também e é importante que vocês saibam disso também aí. Não, principalmente essa parte. O resto era brincadeira, mas é um prazer ter vocês com a gente. De verdade, sejam bem-vindos. Legal, amor. A gente fica muito feliz pelo convite e, meu, desde o começo eu sempre falei que um dos meus sonhos seria ver vários programas de educação física, sabe? Porque quanto mais gente falando, né? A gente consegue cobrir mais temas ao mesmo tempo, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? E hoje eu vejo que a gente tem bastante... É uma pena que os programas começam e param, né? Se você for olhar, por exemplo, no Spotify, tem muito podcast de educação física bom que começou, gravou 10, 15 episódios, porque esse negócio dá o trabalho da bexiga, né? Nossa! E a galera desiste, né? Mas eu fico muito feliz, assim. E esse lance do nome, eu acho que ainda bem que vocês não colocaram 3 de 10, porque, sabia, que hoje eu não gosto muito do nome 4 de 15. É mesmo? Jura! Porque, assim, se a pessoa pega e fala 4 de 15, ah, beleza, eu vou procurar no Google. Aí como que ela escreve? 4 de número de... Ou ela... Puta, mas isso é mó confusão, cara. Sim. Foi uma discussão nossa também, né? Foi uma discussão, assim, de botar numeral. A gente também quebrou a cabeça nisso. A gente escreveu de várias formas. 3 de 10, né? 3 de 10. Faleceu 3 de 10, a gente escreveu. Isso acabou, hein, cara? É. Não, e o Academia de Quinta veio porque a gente falou, não, quinta-feira vai ser o dia do programa, etc, etc. Isso caiu por terra, assim, no primeiro mês, que a gente viu que, não, ia ser uma hora, a gente ia ter coisa na quinta, outra na sexta, uma hora live ia ser tal dia. É, a gente acabou, é, o nome foi sem querer, né? Vamos fingir que não foi uma cópia do Papo de Segunda. Bom, não é uma cópia do Papo de Segunda. Mas é mó bom, cara, vocês têm academia no nome. É, o Academia, a traga do SEO, é fantástico, sim. É, a gente dá uma ajudada, dá uma ajudada. Ainda bem se não concorda 3 de 10, né? Mas, o Yuri, fica à vontade aí, cara, a gente queria, assim, na verdade, a ideia desse programa, desse crossover aqui, é, a gente vai, vai entrar no ar no dia 1º de setembro, né, que é um dia importante pra nossa área, queira ou não, eu sei que tem gente aí que debate, que não gosta, por N motivos, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas queria que você contasse aí, você e o Gilmar, por favor, o que que motivou vocês, assim, a entrar nesse mundo dos podcasts, assim, né, e como é que é essa jornada de vocês aí, nessa, vocês fazem programas também com uma frequência até alta, né? E os programas muito bons, de passagem, somos consumidores assíduos. Então, conta pra gente um pouquinho aí dessa vivência de vocês também, pra gente poder conversar. Então, a gente começou, eu tive a ideia de fazer o podcast, porque em 2010, mais ou menos, entre 2009 e 2010, eu comecei a consumir podcast, né, a ouvir lá, e a gente não tinha muita opção, né, e a ouvir o Nerdcast, tudo mais. Era tudo mato ainda, né? Era. Nerdcast e Café Brasil, acho que era... que ainda tinha nessa época, tinham poucos, né? E aí, eu comecei a ouvir, e um amigo meu quis criar um podcast lá, pra falar de cultura nerd, mesma coisa, cópia do Nerdcast, né? E aí, eu falei, pô, aí na época, eu tinha entrado no mestrado, a gente, né, tava começando na pós-graduação, o mestrado, e aí eu falei, pô, e se a gente fizesse um programa, aonde a gente começasse a pegar coisas que a gente tá estudando aqui no mestrado, e dar uma traduzida nele, né? Por exemplo, tinha... a gente acabava consumindo muito artigo em inglês, tem muito professor que, né, a língua é uma barreira, e já que a gente tinha que traduzir aquela desgraça pra estudar, a gente já fazia uma resenha, eu tava fazendo resenhas no blog, eu tinha criado um blog no 4 de 15, e escrevia. E aí, eu falei, pô, por que a gente não fala e não grava, né? E aí, a gente começou, aí eu chamei o Gilmar, que desde o começo, vixe, passou, nem sei quantas pessoas passaram pelo programa já, né? Ah, bastante. Um monte. E só sobrou, só ficou eu Gilmar até agora, quase, já vai fazer nove anos, mas a ideia era fazer popularização mesmo da ciência, tentar trazer isso pros profissionais de educação física, pelo menos incentivar eles a buscarem, né, a procurarem coisas, se aprofundar ou trabalhar mais embasado, né? Ah, e de uma forma leve, né, e que seja acessível, porque a ideia, o legal do podcast é esse, a pessoa bota o fone de ouvido e vai, e aí se com isso ela pode se divertir e agregar conteúdo também ao mesmo tempo, é o mundo ideal. Exatamente. E aí acho que os podcasts vêm forte em cima disso, né, de trazer um conteúdo interessante, principalmente os podcasts que são ligados a algum tipo de carreira, ou o que seja, você traz um conteúdo técnico de certa forma, mas a pegada do podcast normalmente é de ser uma pegada mais leve, né? Se falar do Nerdcast, eu também sou fã dos caras, e depois tem o Nerdcast História, Nerdcast de Ciência e tudo mais, são conteúdos riquíssimos, muito legais, e que você pode, tipo, ouvir passeando na rua, dirigindo, ou no ônibus, que é bem legal, né? Acho que a pegada é... E tem bastante semelhança com a história que vocês contaram com a nossa, assim, na verdade. O Pedro também era um dos primeiros consumidores dos que eu conheço de podcast no geral, já tinha essa ideia há muito tempo, a gente já falava sobre isso, e eu tinha acabado de finalizar o mestrado, o Pedro estava no mestrado, então a gente também tinha essa vontade de falar sobre o que a gente estava vivenciando lá, e sobre a nossa prática na escola, que a gente trabalha no mesmo lugar, e trazer isso de uma forma leve, como vocês falaram, né? Popularizar, acho que a palavra é popularizar. E a gente brincou sobre já ter vocês no mercado, e aí é muito legal vocês estarem há tanto tempo no mercado, produzindo conteúdo e tal, porque quando a gente olhou e viu um monte de gente que tinha começado e terminado, e parado, a gente ficava, pô, o que que levou essas pessoas a pararem? Viu alguém que tinha continuado, foi tipo assim, algo move esses caras, tomara que isso mova a gente também. Então foi um pouco de segurança para que a gente realmente botasse ali a cara tapa, né? Até porque a gente fez isso no meio da pandemia, ajuda a questão toda do ócio, de tipo, pô, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né, cara? A gente precisa consumir isso de um jeito diferente. Ajudou bastante. E é difícil também você pensar, porque assim, não sei se vocês passaram por esse processo também, mas a gente teve um processo de construção interna nossa, de entender o que que a gente estava fazendo. porque a gente tinha toda a idealização, né, e obviamente quando a gente faz o projeto a gente tem a vontade de crescer, né? Eu até brinco com o pessoal aqui, eu falei, cara, meu sonho era viver disso aqui. Era que isso aqui começasse a me dar um retorno tal que eu pudesse abdicar das minhas tarefas e viver disso aqui, cara, porque eu me divirto fazendo isso e bem ou mal eu acredito que a gente está fazendo um bem para a sociedade, pelo menos para a nossa área. E a gente tem encontrado um feedback legal, mas ao mesmo tempo a gente encontra muita barreira também nas redes sociais, porque a gente ainda vê que a rede social ainda é um meio de comunicação muito apelativo, né, e que as pessoas ainda usam e abusam das fake news, né, principalmente na área da saúde, né, e a gente vê que muita gente que trabalha na área da saúde ainda adere a isso, né, a gente até conversou essa semana com o pessoal aí da, com o Sanzo, o advogado, né, e estava conversando sobre a nova profissão que existe, né, que são os mediciners, que é a galera que está fazendo dancinha de TikTok em sala de cirurgia, para poder divulgar o trabalho, então assim, a gente tem que conviver com isso, porque a nova geração está aí, né, e a gente está tentando entrar nesse mercado sem ceder, né, essas pressões, e é duro, é difícil, assim, né, não sei se vocês passaram por esse processo também. Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Nesse tempo todo de programa, tem algum, assim, um ou mais de um, pode falar à vontade, que destacou, que vocês acham que, caraca, esse programa aí, se eu tivesse do lado de lá escutando, teria mudado muito, assim, a minha carreira, teria, pô, teria me ajudado demais? Algum de fora que a gente tinha ouvido? Não, algum programa que vocês fizeram? Peguei, né, peguei, né? Eu tenho vários, depois que eu passei para ele, mas eu tenho vários, cara. Fala aí. Eu acho que o BC são os podcasts bons, assim, que a gente gosta bastante de gravar. É, que tem, esse o BC que ele comentou, que a gente convida bastante pessoas, aí é mais uma brincadeira que a gente faz, né? Trazendo as besteiras que a gente vê naquele ano, a gente faz uma competição para a gente amar a besteira do ano, né? Legal, legal. Mas, eu gosto muito, por exemplo, a gente teve uma entrevista com o professor Gilson Volpato, que é um cara que fala de ciência, que ela representou bastante para a gente porque uma época que a gente estava começando, né? E ele era um nome, assim, uma referência, né? E ela aceitou o gravo com a gente de boa. Um outro marcante que eu lembrei aqui agora foi quando a gente conversou com o Paulol, na primeira vez que ele gravou com a gente. Sim, foi com, não sei se foi o mesmo. Tem o Lander, não foi? Isso. Esse é um podcast que eu gosto que a gente gravou com o Roberto Landwehr, que ele é autor de um artigo que fala sobre a Fórmula 220 menos a idade. Nossa, que fantástico. Eu ouvi esse programa, eu ouvi esse programa. Esse é um programa sensacional. É genial, é muito legal. A história dele, gente, quem está ouvindo aqui. A gente gravou com o nosso orientador a primeira vez. Cara, quem está ouvindo esse programa aqui agora, volta lá, porque a história que ele conta é muito legal. Não, termina esse programa e ele foi pra lá. Não, mas é isso que o Pedro falou, a história dele, cara, ele não conhecia, porque era um autor que publicou um artigo que a gente ama pra conversar, né? Mas, cara, as dificuldades que ele passou, cara, eu estava falando com ele esses dias no WhatsApp. É mesmo. Cara, mas o Quad 15 passou muito por altos e baixos, né, cara? Se vocês voltarem lá nos primeiros episódios, a gente estava falando como a gente começou, né? A gente não planejou nada no início, cara. É, foi tipo, começou, vamos bater um papo. E os primeiros episódios são horríveis, o áudio é horrível, não tinha edição quase nenhuma. Cara, foi muito, acho que os dois, três primeiros anos foi muito jogado o podcast. Copiava o Nerdcast, porque é a única referência que eu tinha, né? Então a gente tinha apelidão lá, e fazia a abertura igual, colocava inserção. Eu ouvia muito Matando Robôs Gigantes também, não sei se vocês conhecem. Esse eu não conheço, esse eu não conheço. A gente também usa o Nerdcast com algumas referências, né? O pessoal que ouve, gente também ouve, acho que acaba reconhecendo. Eu, quando ouvi de vocês, alguns também, desses antigos, eu conheci vários, várias referências, né? Mas vocês estão falando, porque normalmente quando o pessoal começa a ouvir, a gente, eu falo assim, tá, começa a ouvir pelo menos a partir do episódio tal, porque dali pra trás é muito ruim novo e não que é vergonha. Eu tenho vergonha. porque o programa tem que descobrir a identidade dele, né? Sim. O tempo você vai, até se você olhar ao longo dos anos, eu acredito que vai acontecer com vocês também. Vocês vão ver que vocês vão mudando uma coisinha aqui, ah, hoje vão mudar uma abertura, hoje vão mudar uma coisinha na vinheta, aí hoje vão mudar a disposição da mesa. Sim. Daqui cinco anos mudou o programa inteiro. Exatamente. Sabe a história do barco de Teseu, né? O nosso mudou tudo. É, exatamente. Não. O barco de Teseu. Mudou tudo. É, o nosso mudou tudo, mas é coisinha que você fala assim, ah, vamos mudar só isso nesse programa, daqui pra frente, que ninguém vai perceber. Mas vai mudando, vai mudando, vai mudando, cara, daqui a um tempo é outro programa, cara. E isso é normal, né? E é bom, né? Vamos pensar isso como evolução, né? Porque a gente aprende com os erros, né? Esse que é importante. Se a gente ficasse batendo martelo ali e a vida inteira no erro, né? Nem vou chamar de erro, mas na... Pra parte da aprendizagem, né? Exatamente. Pra você ignorar o aprendizado. Então, não adianta nada. É, eu achei legal que ele comentou do... Eles são há muitos anos, falam que estão nove anos já, né? Fazendo. E também dá um gás pra gente, cara. Eu ouvi isso de vocês. Porque... A gente é muito autocrítico. Como vocês falaram, vocês meio que começaram sem planejar e tudo mais e passaram por altos e baixos. A gente... Talvez a gente planeje demais e quando vê um baixo dá um desânimo, né? A gente... Assim, a gente criou uma paixão muito grande por fazer isso. Então, as emoções eu acho que afloram muito. Quando a gente vê que não deu certo o programa ou então que tá demorando pra ter um resultado. É legal ter essa... Essa troca aí com vocês, né? Porque já estão mais tempo no mercado. É, como vocês falaram, né? Foi muita gente que rodou aí. Não vamos desistir aqui. Eu tô gostando que isso aqui tá quase na sessão de terapia com a gente aqui, né? Tá bem maneiro. Não, mas tem tudo a ver com o nosso tema, sabia? Porque a gente escolheu esse crossover. Não foi à toa. A gente quer muito falar sobre os causos da educação física, né? Situações que a gente passou. Altos e baixos. Altos e baixos. Cada um na sua carreira. A gente tá falando aqui da nossa carreira. Carreira. Como... Carreira? É, não. Como alguém que tá trabalhando com podcast, mas a gente trouxe alguns colegas aqui pra falarem sobre a sua carreira de educação física, né? A gente convidou algumas pessoas, pediu a eles que eles mandassem alguns... Depoimentos, né? Depoimentos, né? E falassem sobre causos. Alguma coisa que aconteceu que marcou ele e tal. A gente selecionou alguns. E a gente vai soltar aqui pra vocês já, já. Porque antes eu tenho mais uma pergunta pra fazer. Esse programa tá pro dia 1º de setembro, né? Que é o dia do professor profissional de educação física. E muito debate. Toda vez que a gente lança alguma coisa nesse dia, sempre tem uma questão, sempre tem uma... Principalmente pra gente que é da área mais pedagógica, que acaba trabalhando mais com a área escolar. sempre tem gente que fala, não, olha, não me dê parabéns nesse dia, porque eu me identifico como professor acima de tudo e eu quero a parabenização no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Como vocês enxergam essa questão? Porque a gente aqui já debateu isso em alguns programas, a gente tem opiniões que divergem, no final das contas a gente acha que cada um se identifica com uma coisa e tá tudo certo. Eu quero presente nos dois dias. É, pois é. Eu quero nos dois dias. Eu quero os dois dias também. Mas, ó, eu penso assim, professor, o profissional de educação física ele é uma profissão assim como o professor de, né, professor de escola, professor de outra instituição, sei lá, de das matérias, né? Eu acho que a gente deva ter um dia pra gente lembrar todas as profissões, entendeu? Professor de educação física, professor de matemática, sabe? Professor de, sei lá, história. Esse negócio de ter briga por causa de, sei lá, eu não me incomodo com isso não, sabe? Eu acho que, assim, se uma coisa não faz sentido com o tempo, ela acaba caindo no esquecimento, né? Eu acho que se existe até hoje o dia do professor de educação física, pra uma parcela das pessoas ainda faz sentido, né? Mas eu gosto, assim, eu uso essa data pra produzir algum conteúdo especial, né? Igual a gente vai fazer esse crossover, pra as pessoas me cumprimentam, não, sabe? Assim, eu acho estranho alguém falar assim, ah, não quero que me cumprimento nesse dia. Pô, a pessoa vem de mó boa vontade, lembrou de você, né? Aquele dia. Ah, não, não me cumprimento hoje, não. Sabe? Eu não ligo muito, eu gosto da data, eu gosto da data, mas eu não me prendo muito nesse lance, assim, de, ah, me recuso, sabe, a receber, né? Pois, nesse sentido, não tem o que fazer. Eu comemoro as duas também, porque eu acho que eu atuo nas duas. Acho que tem uma diferença aí, porque tem profissional de educação física que não é professor, cara. A área de atuação dele não é professor, não é dentro da sala de aula. Por exemplo, se ele trabalha dentro de um hospital com reabilitação ou melhora de alguma condição clínica. Ah, o fisiologista de exercício. ele não é professor, cara. Ele não tá dentro da sala de aula, ele não é um docente, mas ele é profissional de educação física. Então, eu acho que o profissional de educação física é muito mais abrangente. Se ele estiver trabalhando com recriação dentro de um cruzeiro, ele não é professor, cara. Ele é profissional de educação física. Então... E muitos trabalham nas duas áreas, né? Por exemplo, eu trabalho como docente e vou lá na aula de personal aula, assim. do que com a sua área de formação no final das contas, né? É, eu acho engraçado uma vez, eu entrei num debate desse no grupo de estudos aqui da UERJ e que foi interessante uma... Assim, eu também nunca me incomodei até com o termo professor, profissional de educação física, professor de educação física. O pessoal reclama muito com... É instrutor? Acho que não é... Enfim, acho que o educador físico incomoda muito a galera também, né? Você não educa o físico e tudo mais. Até que, pessoalmente, eu nem me incomodava muito. E essa questão do professor, teve um menino que uma vez que falou nesse debate é uma definição de que, assim, você faz na faculdade de educação física disciplinas de didática e você aprende a ensinar. Independente do que você está fazendo dentro da educação física, você é um professor e você utiliza a didática de alguma forma na sua atuação. Isso eu achei até interessante, esse ponto de vista dele, assim, e como eu falei, não me incomodava chamar do que for, mas é aquilo, você é professor de educação física o tempo inteiro, né? Eu gosto de você chamar de professor, eu gosto do termo. Eu acho que essa data tem um simbolismo, não só porque ela não foi escolhida ao acaso, né? Essa data representa a efetivação da lei que regulamenta a nossa profissão. Então, eu acho que em algum momento, seja que você atue na sala de aula ou que você atue, como disse ali, possui um cruzeiro ou uma recriação, seja lá onde você atue, você está, bem ou mal, embasado por essa legislação. Então, assim, vamos celebrar porque nós temos uma profissão regulamentada, que tem muitas coisas a se melhorar ainda, a gente está lutando aqui, acho que por conta disso também, tudo que a gente debate aqui no fim das contas, a gente está querendo que as coisas melhorem, seja em relação à parte financeira, seja em relação à parte estrutural, inclusive os professores também aí, da galera que trabalha inclusive no funcionalismo público está se lascando para trabalhar, para se virar, para poder levar um pouco de esporte para as crianças, a gente já cansou de debater isso também, então faz parte dessa luta também. Então, comemore sim no dia do professor, comemore no dia primeiro, comemore Natal. Se tiver a terceira data, comemore a Páscoa, comemore tudo. Eu estava aqui falando, não, o instrutor não gosta, virou o dia do instrutor de educação. Eu quero também. Eu quero, eu quero. Vai na feriado, vai na feriado eu estou querendo. É, pena que nenhuma é dessa feriado, mas se for, é bom. É, então, mas então, a gente tem aqui nossos vídeos selecionados, a primeira que a gente separou é a da professora Daisy, do Ciência do Exercício, falei certo? Certo. Falei certo, Ciência do Exercício. e a gente queria debater um pouco. Vamos rodar o vídeo. Vamos rodar o vídeo, depois a gente vai debater um pouco sobre o que ela falou. Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui para gravar um vídeo, para falar um pouco sobre minha prática profissional, né? Sou professora de Educação Física e a pedido dos meninos, eu vim gravar então, para falar um pouco de alguns aspectos positivos que eu tive na minha prática profissional e também de alguns aspectos negativos. Com relação aos aspectos positivos, eu tenho vários exemplos, né? Especificamente como personal trainer, eu tive um exemplo muito legal, um retorno muito legal de uma aluna minha que ela era jovem, ela tinha menos de 30 anos, ela foi indicada por um ortopedista e ela teve uma fratura espontânea na coluna. Essa pessoa foi operada e depois ela começou a treinar, voltou a correr, na verdade começou a correr, ela não corria, e um dia ela correu em frente e passou em frente à clínica que ela tinha feito o exame, que tinha detectado essa fratura espontânea e ela passou em frente essa clínica correndo. E aí ela me contou aquilo muito emocionada, porque remeteu a memórias, né? De que ela talvez nunca poderia correr por conta disso. Então, é um caso bem legal dessa minha aluna de personal, Patrícia. Eu tenho vários outros exemplos também bem interessantes, positivos, mais recentemente eu tenho participado de alguns projetos de saúde coletiva, então são projetos que a gente vê a importância do exercício físico no ambiente comunitário, não só individual, então outros aspectos positivos também da minha prática profissional como professora universitária, né? Algum retorno de alguns alunos, então poder contribuir para a formação profissional de outros profissionais de educação física também é algo que me deixa bastante feliz com relação à minha prática profissional, né? E com relação aí a comemorar o dia do profissional de educação física, eu acho que nós, profissionais de educação física, a gente deveria ser muito mais valorizado. Durante a pandemia, a gente viu a importância aí que é a atividade física. Com relação a algumas decepções, digamos assim, eu acho que a nossa área ainda tem pessoas que se utilizam da prática da atividade física somente com fins estéticos. E a gente tem ainda essa visão limitada de um corpo biológico, de um corpo somente voltado para desempenho, sem pensar um pouco na saúde, por muitas vezes até esse tipo de foco ele pode prejudicar a saúde. Então, a minha decepção que eu tenho é com essa visão limitada que não só profissionais de educação física, mas também alguns profissionais de outras áreas tem da educação física, de ser algo que é puramente estético, puramente voltado para desempenho físico de alta performance e ver a atividade física como simplesmente como algo associado a um gasto calórico, como a contração de um músculo. A atividade física ela envolve emoção, ela envolve muitos outros aspectos e que está associada à qualidade de vida e à saúde das pessoas. Então, a minha decepção é nesse sentido e eu espero que um dia a gente possa realmente se unir a favor da atividade física voltada para a saúde. não esquecendo a estética é importante, o desempenho é importante, mas eu acho que o foco principal tem que ser na saúde. É esse o recado que eu queria deixar aí para vocês. Um beijão, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de todos. E eu estava ontem, eu estava com a Deise, no dia desse vídeo aí, a gente estava até participando do evento que teve aqui em São Paulo e... Ih, travou. Quem não está pensando não, acho que travou. Travou mesmo, cara. Travou eles. Caraca, ficou muito boa essa travada. Que nervoso. Gente, foi muito engraçado isso. Sabe que temos um corte lindo aqui, né? Por quê? Porque travou muito. Foi exatamente assim, a gente estava conversando e... E travou, e você ficou parado só que a gente ficou esperando você pensar. Porque você ficou tipo assim, e a gente ficou esperando você concluir o pensamento. Ficou todo mundo te agradecendo. A gente ficou uns 5 segundos parado achando que você estava pensando. Foi uma travada de fato. Foi uma travada mais certeira. Eu acho que travou mesmo. A gente ficou assim, ele está pensando muito, será que ele está bem ali do outro lado? A gente fala aí, vocês estavam conversando. Vocês estavam no congresso e... Então, a gente estava brincando, a gente estava no congresso ontem, né? E... A gente estava no congresso ontem, né? A gente estava falando, porque sempre que junta profissional de educação física, a gente sempre traz esses... A gente fica falando dos mesmos assuntos, né? Ah, sobre a profissão, sobre saúde, né? E isso que a Deise trouxe... Principalmente essa fala que ela comenta sobre a educação física atuar na saúde. Eu acho que isso é uma das coisas que... No 4 de 15, até meio que resgatando o que a gente conversou antes, a gente tentou muito mudar o foco das pautas, sabe? Para não ficar... Hipertrofia e emagrecimento e a gente só trazer tema estético, né? Para nós que produzimos conteúdo, isso é meio que um tiro no pé, porque os temas estéticos nos atraem bastante, né? Exatamente. Se você olhar os downloads dos episódios, né? Se você traz alguma polêmica assim, a gente tem muito mais visualização. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer tentar justamente tentar trazer esse lance da saúde, né? Eu, Gilmar, também como a gente trabalha na faculdade, eu sempre faço isso para o último semestre e pergunto. Falo, galera, o que vocês querem fazer quando vocês saírem da faculdade? Aí a galera, quero ser personal training, sabe? Mas e aí? Ah, não, quero trabalhar com hipertrofia, definição. Falo, mas, pô, tem tanta coisa para vocês fazerem, né? Não sei como... Quando vocês se formaram, vocês pensaram em sair? Porque eu pensei em sair para a estética também, né? Mas é normal, né? Eu acho que no final das contas é o que chama pelo dinheiro, eu acho, assim, né? Nunca foi muito a minha vontade. Eu hoje trabalho com isso sem querer, digamos assim. Porque acaba sendo o que dá dinheiro no final das contas. Eu acho que é a grande oportunidade que existe na nossa área. Principalmente para quem está começando. É onde a demanda é muito crescente. É, e quem está começando consegue vaga nesse local. E eu acho que, assim, quando você está terminando a faculdade, um dos seus primeiros anseios é justamente retornar, 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 eita! Crébito! É, 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 é. Crébito! Você fica muito tempo ali na faculdade sem receber, né? Sim. Lutando muito, estagiário, ralando muito. E quando você quer... Você sai da faculdade, o que você quer ali é pegar uma graninha, né? É. Então a primeira oportunidade que você tem, às vezes, é numa academia, num horário de personal que você consegue ali. E aí você acaba levando aquilo com a barriga e vai vivendo aquilo. Quando você vê, você já está inserido no meio. Sim. Isso acontece com muita gente. Concordo. É, a entrada no mercado nesse meio é mais fácil, né? Sim. Mas, sabe, às vezes eu falo para os meus alunos, cara, porque poucos, quando entram na faculdade, têm essa noção de que eles podem trabalhar dentro de um hospital, por exemplo. Sim. Mas quando a gente fala para eles o quanto de conhecimento nessa área da saúde eles precisam para atuar lá, parece que dá até um medo, assim, deles. Eles falam, nossa, vou ter que fazer tudo isso, prescrição, vou ter que olhar o diagnóstico do médico, vou ter que fazer o acompanhamento, vou ter que me ligar, tudo isso. Eu falo assim, né? Olha lá aquela lei recente que saiu, acho que em 2020. Meu, tem muita coisa que o profissional tem que fazer ali para atrapalhar dentro da área da saúde ou dentro de um SUS ou do hospital. Eu acho que a questão da responsabilidade... Eles ficam meio com receio, cara. A questão da responsabilidade pega muito, né? Eu acho que para o profissional de educação física. Isso, a responsabilidade. Porque trabalhar com estética, apesar da gente saber que tem a responsabilidade do cuidado com uma prevenção de lesão, todo esse cuidado que você tem que ter com o teu aluno, quando você está trabalhando em um ambiente hospitalar, a pessoa está em um estado de fragilidade. E eu acho que a nossa faculdade, a nossa formação não prepara exatamente para esse choque de realidade. Não está pronto ainda. Não está pronto. A gente sai da faculdade muito preparado para lidar com a promoção de saúde, com a questão da estética, vamos lá, da hipertrofia, do emagrecimento. A gente está preparado para isso. Mas quando a gente se encontra naquele estado de fragilidade da saúde, de reabilitação, dá um choque ali. E aí a pessoa não está preparada. Aí vem o caso da residência, talvez aquela vivência inicial de passar o dia a dia no hospital, ou seja lá na clínica da família, onde for trabalhar. Em compensação, a professora Deise falou uma outra coisa que eu achei muito legal. Ela falou também sobre o aspecto positivo, o que marcou ela e foi muito legal, porque ela fala de uma aluna que se recuperou e ao passar na frente do local onde ela tinha recebido a notícia, ela ficou super emocionada e tal. E assim, eu também tenho um caso desse e eu acho que, claro, a gente sempre fica feliz quando o aluno recebe o resultado, como a gente falou. na parte estética a gente também fica feliz, quando a pessoa simplesmente emagrece o quanto queria, hipertrofia o quanto queria. Mas é muito bacana você, através da educação física, mostrar para aquela pessoa, para aquele seu aluno que ele conseguiu aquilo que ele queria. Até emocionante, eu tenho um caso parecido, eu recebi uma aluna que ela tinha recebido o veredito do médico que é o seguinte, ó, precisa operar. Você está obesa, a gente vai precisar operar, porque tem x riscos. Aí ela não queria, tinha muito medo e falou, pô, me dá um tempo, não tem nenhuma alternativa. Ele falou, tem, a alternativa é você emagrecer muitos quilos e melhorar tais taxas em três meses. Assim, uma coisa realmente muito difícil. Se em três meses você conseguir melhorar um pouco, eu te dou mais um tempo para você tentar melhorar mais um pouco e assim foi. Cara, quando deu um ano de aula com essa aluna e ela conseguiu esse resultado, tipo assim, falou, olha, hoje eu estou um ano, já melhorei tanto as minhas taxas, tanto o meu percentual que eu não vou precisar operar. Eu vou conseguir tratar isso de forma a não operar. Isso foi tão emocionante para ela e lógico que vai ser para você também, porque um ano depois com a mesma pessoa e tal. E é com certeza muito mais legal do que, assim, muito mais legal é complicado porque isso é pessoal, mas te toca mais do que um resultado estético. Às vezes o feedback que a gente tem na nossa profissão ele não necessariamente precisa ser dito a você alguma coisa desse tipo diretamente, mas você observar um comportamento se mexe muito. Eu tenho uma lembrança minha que eu nem estava formado ainda, eu estava cumprindo estágio numa academia com natação infantil e eu dava aula para uma turma de crianças até sete anos de idade e eu também dava aula para bebês até um ano, seis meses a um ano ali naquela piscininha pequenininha, água aquecida e tal, e eu estava completando dois anos de estágio ali e tinha que encerrar o meu vínculo que era o limite, então eu já tinha que sair de lá ou mudar de área para poder vivenciar outras coisas e beleza. E quando eu anunciei que eu estava no fim do contrato e tal, na primeira semana que eu saí me ligaram da academia pedindo para eu retornar por um mês porque os bebês estavam sentindo a minha falta e nessa troca eu tive que entrar na piscina para fazer a transição para o novo estagiário porque os bebês não estavam querendo ir e aí aquilo ali me tocou, porque você fica assim caraca, alguma coisa aqui devo ter construído e assim, eram bebês, eram crianças pequenas então assim, você não vê aquele feedback é simplesmente aquela coisa de te verem e você ficar feliz e aí você vê que realmente você construiu alguma coisa ali acho que foi o primeiro grande momento meu de ter um feedback realmente positivo na educação física e aquilo ali foi muito legal eu nem era formado estava como estagiário ainda eu acho o mais legal da profissão é essa troca a gente chega morto em casa a gente chega acabado trabalho o dia inteiro e esse esgotamento mental é justamente por causa dessa troca de energia que a gente tem o tempo inteiro eu trabalho com criança não tem uma troca tão grande quanto uma turma que está ali querendo fazer outra pessoa que não está querendo fazer você tem que prestar atenção em todas as crianças ao mesmo tempo mas no final você tem um reconhecimento e dificilmente ele é imediato muitas vezes vem anos depois a pessoa te encontra na rua e fala assim caramba você era muito legal gostava de você então assim você ter esse reconhecimento é muito legal é o que faz realmente mover por isso que a gente fala cara pode dar dois presentes mas isso é o que a gente estava conversando sobre a permanência até de fazer o podcast que é essa que motiva vocês né eu falo isso muito durante as gravações eu falo gente vocês que ouvem a gente até para os ouvintes do YouTube quem está assistindo agora às vezes a pessoa fala eu não vou lá comentar tem a maior parte dos ouvintes você fica não interage mas cara às vezes uma interação várias vezes várias vezes acontece comigo eu falo até esse mês é o último mês do 4 de 15 vamos gravar esse programa vamos parar é muito cansativo vamos parar aí quando você está para parar vem uma mensagem cara teu programa fez a diferença parabéns não sei o que várias 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 vezes foi feedback de ouvinte que fez a gente ficar esses nove anos isso é importante isso já aconteceu com a gente também provavelmente menos e a gente procura responder sempre dar aquela atenção para a pessoa hoje a gente consegue fazer isso tem aquela coisa não são tantas as mensagens que chegam mas as mensagens que chegam geralmente elas vêm para complementar alguma coisa mesmo as pessoas que tendem a comentar elas tendem realmente a querer participar ativamente disso foi o nosso grande objetivo de começo o grande objetivo da academia de quinta e na verdade é a segunda vez que eu vou falar isso com vocês lembrando que eu queria agradecer a vocês pelo convite do dia do podcast não é a primeira vez que a gente faz um crossover de certa forma foi muito legal o convite a gente ficou muito feliz que foi no momento que a gente estava também entrando no intervalo a gente estava entrando num recesso entre a gente aqui para reestruturar o programa e assim ser chamado por vocês foi já foi um feedback foi um fôlego muito legal e assim nosso grande objetivo como academia de quinta era dar voz ao professor não era ser só um programa para a gente debater aqui entre os três tanto que agora nesse retorno a gente trouxe o quadro da pergunta da galera do pessoal mandando pergunta no Instagram para a gente trazer para o convidado e que hoje a gente está fazendo com os perfis também são perfis de referência também então assim quando o pessoal que está ouvindo a gente responde é isso é isso que a gente quer eu quero que o pessoal participe também voz fala concorda discorda não tem hora melhor para a gente pedir comentem por favor você que está assistindo aí pelo podcast pelas plataformas que você compartilha com seus amigos que você deixe o comentário lá nas nossas páginas de rede social claro na quadro de 15 também enfim por favor biscoitagem feita biscoitagem feita ah porque deixa a bola aqui que clama na minha frente vamos ah sim então vamos seguir porque temos mais e esse próximo eu achei assim muito bacana muito bacana mesmo porque conversa muito com alguns temas que a gente vem debatendo é alguém quer apresentar foi convidado de vocês foi foi então por favor você estava comentando no off com a gente que a história dele também é bacana chama o vídeo aí para a gente eu vou fazer um comentário aqui geral ainda cara nossa profissão é tão fantástica que eu fiquei pensando aqui nos pontos positivos e negativos também da minha história de profissão e cara tem muito mais ponto positivo lembrei lá do meu primeiro ano de personal que foi foi similar também na questão de melhora da saúde eu dei aula para uma turminha também de karatê de 5 anos que foi mais ou menos a mesma história quando eu saí eles sentiram falta e tem muito mais ponto positivo negativo do que negativo cara e aí já já emandando a questão do do Rafael Miranda ele gravou um podcast com a gente uma vez que ele contou um pouco da história dele ele fez graduação aqui na Unifesp Baixada Santista e quem não ouviu dá um pausa agora vai lá escutar esse podcast que é sensacional se você acha que sua vida é difícil na graduação é que você não ouviu a história desse cara ele ele guardava dinheiro para comer uma vez por dia e comia muito mas ele não conseguia estudar depois porque meu ficava de ressaca do rango sabe então eu dou cara dou muito parabéns para esse cara pelo sucesso que ele está fazendo agora com com essa parte de gestão com o personal global ele é um cara sensacional e a graduação dele eu sei que foi muito difícil e ele conseguiu sobreviver e está aí onde ele está hoje então cara parabéns para ele e obrigado por ele ter contribuído aqui com a gente com o áudio então bora rodar o vídeo dele a gente vai falar sobre ele uma coisa curiosa que aconteceu comigo Rafa Miranda do personal global quando eu trabalhava como personal trainer e também trabalhava como professor em uma academia foi a única academia que eu trabalhei na minha carreira não tive muita sorte com os gestores não eles não tinham a cabeça muito boa lá na gestão da academia não e aí eles fizeram não só eu como os professores mais velhos que davam sangue por aquela academia há mais de 10 15 anos eles pediram para a gente assinar um papel de uma reclamação específica isolada de um aluno que colocava desrespeitosa com todos os professores falando que todos os professores não prestavam e etc então era uma reclamação isolada e eles fizeram pediram para a gente assinar e eu me recusei a assinar pedir demissão e quando eu pedi a demissão ali eu avisei para eles que era uma falta de respeito principalmente com os professores mais velhos que davam sangue por aquela academia e que eu estava ali só de passagem mas que eu atendia muito bem os clientes eu não concordava com aquele único aluno dos mais de 800 que tinha naquela academia uma reclamação não era o que significava o professor então se ele mandou a gente assinar é porque talvez ele concordava um pouco com aquilo enfim aí eu me recusei e pedi demissão foi uma coisa curiosa durante a minha jornada da educação física antes de me tornar um gestor de carreira de personal trainer e isso acho que mudou um pouco essa relação aí no mercado os gestores respeitam muito mais os professores e conduzem muito melhor essa situação então foi uma curiosidade bem bacana então é isso minha contribuição aí Rafael Miranda do personal global gestão de carreira de personal trainer tamo junto galera valeu esse foi o áudio do Rafa Miranda e do personal global que eu já adianto aqui que pô você tem um programa tão bom com o quad 15 por favor convidado já passou da hora academia de quinta convido você também pra fazer um programa com a gente porque realmente parece um cara sensacional assim mas e aí esse vídeo tem tudo conversa muito com o que a gente fala conversa demais eu acho que assim antes de entrar no ponto da educação física ele fala muito sobre uma coisa que a gente comenta aqui que é o da confiança no seu trabalho assim independente de qual a sua área a partir do momento que você tem a confiança no seu trabalho e aí tem N métodos N jeitos de você adquirir essa confiança você se torna um profissional melhor portas se abrem pra você e portas ruins se fecham mas portas maiores e melhores se abrem e essa confiança vem com estudo vem com muita dedicação mas assim pra você dizer não vou assinar estou me demitindo você tem confiança no seu trabalho isso eu achei sensacional isso pra qualquer área na verdade pra qualquer área eu acho pode falar pode falar eu acho que primeiro parabéns pra ele por bater no peito a gente estava passando aqui pelo momento de terapia é o saber falar não e esse saber falar não dele nesse momento onde o campo a gente está o tempo inteiro vendo que muitas vezes você fica com medo de dar um valor pro aluno saber cobrar a sua hora a aula porque o outro professor pode cobrar menos e aí você vai perder aquele aluno então você abaixa também um pouquinho pra entrar ele simplesmente bateu no peito e falou assim cara não não vou abaixar minha cabeça pra esse sistema esse é um de oitocentos eu acho isso é assim jogar contra o sistema foi uma coisa interessante desse depoimento dele então parabéns né porque são poucos e e é aquilo a partir dali ele teve uma nova visão do que ele ia fazer com a carreira dele é isso e ele viu ele descobriu uma falha uma falha no processo e aí começou a investir na carreira dele em cima disso aliás eu queria só complementar eu falei que o Rafa do pessoal global está convidado mas claro que a professora Deise por favor também está super convidada do primeiro já está certo não sei mas falem o que vocês acharam desse vídeo vocês que já conhecem ele depois de ter de ter conversado com ele saber dessa história o que vocês acharam dessa passagem eu lembro muito assim quando ele fala da equipe que está gerenciando a academia a pessoa que está por trás ali eu um tempo trabalhei com coordenação de academia e eu aprendi muito com essa experiência também porque assim as academias às vezes acho que não entendem que os professores que estão na linha de frente cara eles são ali a peça principal por isso que a gente fala linha de frente eles que estão fazendo eles que estão ralando no caso dele lá pelo que ele falou os professores gostavam do que estavam fazendo eles tinham camisa da academia e e aí você pega por causa de um feedback e você faz todo esse reboliço é lógico que a gente tem que dar atenção aos feedbacks mas mesmo assim a gente tem que tentar uma coisa que o Gilmar também sempre fala olhar os outros pontos de vista então acho que como um gestor uma pessoa que está quem está ouvindo o programa trabalha com gestão tem que ouvir pontos de vista dos professores também igual ele falou vai lá e assina e eu fico pensando para ele como deve ter sido doloroso pedir demissão porque pelo que ele fala ele gostava de trabalhar lá os amigos de profissão dele estavam lá ele construiu uma carreira lá dentro mas como você comentou ele confiava tanto no trabalho dele que ele falou cara eu vou tomar essa atitude muito difícil que é sair desse lugar ir para o mercado de mão vazia de novo mas porque é uma coisa que fere os ainda mais um cara que passou pelo que passou larga a mão do certo pela moral própria porque assim e não só dele ele não estava só se defendendo ele estava defendendo os colegas de trabalho ele deixou claro isso ele não estava assim não eu não concordo com o que esse aluno falou não vou assinar nada porque a galera está fazendo um bom trabalho a galera está vestindo a camisa da academia e o Yuri comentou um negócio interessante que é a relação do gestor com o seu profissional eu acho que faltou um pouco de confiança ali porque foi uma reclamação e ele querendo que a história do o cliente tem sempre razão e vamos fechar os olhos para isso o cliente falou está falado é isso é lei acabou todo mundo assina reconhecendo ou seja ele nem quis escutar nada é uma atitude que valoriza muito o professor na verdade eu acho assim porque joga o professor no sentido de não cara não vou aceitar qualquer coisa porque eu tenho medo de ser substituído não eu sei do meu valor eu acho que joga automaticamente todo mundo para cima os colegas de trabalho que estão ali com ele os colegas de profissão eu acho assim realmente é uma história muito bacana que a gente fica se questionando se faria o mesmo porque é difícil mas é aquilo fui corajosa porque ele já vinha ele já passou por um histórico de vida complicado então não dá também para julgar se ele abaixa a cabeça e assina não daria para julgar ele é uma decisão muito difícil cara sim sim é uma decisão complicadíssima mas é muito legal isso eu fico muito feliz da gente poder contar essa história aqui porque essa história ela meio que motiva as pessoas né e talvez faça repensar um pouco a nossa própria atitude em certas situações conflitantes né de como a gente vai se portar em relação a elas é uma história que serve de exemplo né para as pessoas então acho que estou feliz de estar podendo contar essa história aqui assim como vocês falaram né porque isso é uma atitude que fez em prol dos professores em nome do trabalho que eles fazem e até isso com certeza deve ter modificado a forma com que os gestores claro né pensavam sobre a própria atuação né você acha que até hoje esses gestores não devem lembrar desse dia sempre é que eles lembram e isso modificou até a forma deles enxergarem também né com certeza sim sim ele tem um comentário no final desculpa não pode ele diz que ele está vendo alguma melhora em cima disso aí eu queria mandar essa pergunta também para o pessoal que está em casa o pessoal que está ouvindo a gente se concorda se está tendo essa melhora entre relação gestão e profissional e deixar o comentário também comentar aí situações que vocês passaram porque é sempre enriquecedor o negócio não acontece aqui é um processo vivo a gente vai continuar lendo e vai continuar debatendo mesmo que não seja no programa essas histórias são sempre boas de serem contadas e a gente sempre tenta incentivar as pessoas a mandarem para a gente esse tipo de de caos né porque a gente debate uma profissão inteira baseado nessas histórias vocês já passaram por algo parecido ou algo do tipo eu acho que o gestor e às vezes não o dono da academia mas acho que o que está mais próximo ali dos professores e dos alunos é o coordenador pensando ali no ambiente de academia no qual o Rafael deu o exemplo e eu lembro por exemplo o Yuri foi o o cara que me contratou foi o meu primeiro emprego quando eu saí da faculdade o Yuri era coordenador de uma academia e ele me contratou e você largou bom de tudo né eu larguei bom de tudo eu era funcionário público e também está casero e o Yuri deu o meu primeiro emprego na área da educação física caramba e eu lembro que na época você fazia o que? fiquei curioso oi? você fazia o que? fiquei curioso eu era policial professor de dança eu era policial já há 6 anos mais ou menos outra profissão também e aí eu larguei tudo eu falei eu acabei a faculdade e falei bom se eu não entrar no mercado agora eu não entro nunca mais aí eu larguei tudo e outra decisão corajosa 6 vezes a menos mais feliz foi foi mesmo muito legal e eu lembro que meu acontecia isso bastante assim na academia tinha reclamação pontual de um ou outro aluno e o gestor no caso ali acho que ele que era o mais próximo tinha que tentar resolver ouvindo a posição dos professores ouvindo o aluno também de fato mas não por conta de um aluno de mil que tem ali na academia que você vai denegrir a imagem dos seus professores então o gestor eu acho que ele tem que ter uma competência grande em relação a habilidades socioemocionais ali em relação com os alunos e com os professores se ele perder a mão com os professores eles vão começar a jogar contra ele e vai dar vai dar merda ali o barco desanda se isso acontece na academia que são adultos isso nas escolas meu amigo isso é uma coisa impressionante porque no final de contas o nosso público-alvo são os alunos então a gente recebe às vezes alguns feedbacks dos próprios alunos e tem os pais que escutam esse feedback dos alunos e repassam esse feedback que depois acaba sendo aquele telefone sem fio um pouco e aí o gestor escolar o gestor da parte de educação física ele tem esse trabalho de analisar o que a criança falou o que passou pelo pai o que foi modificado pelo pai naturalmente sempre um ouvinte novo modifica a fala o que foi falado pelo professor e o que efetivamente foi feito e deve ser feito é muito difícil até porque no final das contas você também não pode ignorar como o Yuri falou totalmente o público-alvo porque no final das contas é quem bota o dinheiro ali mesmo sendo uma escola geralmente é quem você tem que agradar digamos assim mas você também não pode desagradar o seu funcionário porque no final das contas é ele que faz o negócio andar tem que ter um equilíbrio eu acho que a questão é você avaliar o que está sendo dito sempre não é nem você ignorar o que a pessoa está cara porque tem situações que se você for resgatar mesmo eu já passei por situações como profissional e como estagiário trabalhei numa academia aqui no Rio de Janeiro academia que nem existe mais mas enfim não vou citar nome e era uma academia de considerada alta burguesia ali tá zona sul do Rio de Janeiro e uma das reclamações que os funcionários mais tinham é que a coordenação exigia que os professores ficassem o tempo inteiro de olho nos alunos que estavam na esteira e que não tinham papel para se secar como se a gente tivesse que ficar entregando papel toda hora e isso começou é aí você imagina horário de pico da academia só falta mandar passar o paninho da testa não mas era mais ou menos isso o que começou a acontecer a gente ia para reunião aquelas reuniões mensais lá de enfim em debate de como é que está o andamento do funcionamento lá das coisas e o cara vem trazer para a gente pô os alunos estão reclamando que está faltando papel e a gente fala pô amigo manda ele pegar o papel levar uma toalha pô não mas a gente tem que ficar ligado porque pô o aluno suja esteiro aqui não sei o que eu vou me falar mas amigo academia horário de pico você está com 60 pessoas aqui dentro dois professores três professores você tem que estar de olho em outras questões entendeu e aí começou os alunos a ficar pedindo pode pegar papel pode pegar papel primeira vez você pega cara chega na quinta vez você fala assim meu amigo leva uma toalha cara eu levaria um rolo de papel higiênico teve bastante desabafo nessa fala mas aí aconteceu ele está quase socando você aí que pediu papel você que está ouvindo a gente mas o que que acontecia cara por ser uma academia de classe burguesa eu vou usar sempre esse nome porque a Emicida me ensinou isso eu vou trazer isso não vou chamar de elite classe alta eles começavam a querer sobressair a querer se impor de uma certa forma a falar eu vi falar com o estagiário pô você vai sair daqui você não vai trabalhar em lugar nenhum mais cara o estagiário às vezes o garoto estava no terceiro período da faculdade está lá com medo do cara porque o cara tem grana isso pega um pouquinho também com eu vi isso acontecer bebe água bebe água até tremei na cadeia tá tudo bem tá tudo bem deixa eu duas observações que eu queria trazer nesse debate a primeira é o seguinte o coordenador nosso o Fragata Fragata um abraço não vai falar mal do cara não agora não não acho legal não sei se ele lembra disso ele tem que ser convidado inclusive para o nosso programa quando ele e também por acaso é meu professor de karatê é ele quando assumiu a coordenação a gente era muito amigo e tal conversava bastante aí eu falei pô Fragata que pena que você vai assumir a coordenação agora a gente vai falar mal de você porque é natural ele está numa posição difícil mas é assim quando você tem um coordenador que é da área por mais que ele tome decisões que você em algum momento é natural isso em algum momento você vai discordar da decisão do seu coordenador ele é da área de certa forma ele levanta um pouquinho a bandeira da educação física isso então assim eu tenho outra coordenadora no meu escola que também eu discordo de 70% das coisas que ela que tem entre a gente mas assim ela levanta muito a bandeira da educação física e muitas vezes você vai vir em escolas em academias que o coordenador não é da área o coordenador não é não tem por que defender o professor o professor para ele é um mero empregado sim e não tem essa essa esse toque esse tato entre respeito ao profissional que está ali capacitado com um funcionário que é descartável a gente passou eu passei por uma experiência a gente não me desculpa essa foi só eu que passei sessão de terapia também eu passei por uma experiência eu vou contar pra vocês não sei se vocês vão acreditar uma escola que eu trabalhava enfim trabalhoava trabalhoava não num lugar eu edito isso rapidinho num local que a escola de repente foi virar escola bilingue e ela simplesmente descartou 90% do quadro dos funcionários dela professores auxiliares todo mundo todo mundo ela descartou simplesmente fez uma pergunta você fala inglês? sim ou não? e tchau e tchau aí pra piorar dentro do quadro educação física educação física foi toda sendo alterada pra inglês eles decidiram fazer uma prova prometeram cursos e tudo mais mas não era a galera da educação física que tava fazendo isso era o pessoal lá de cima da gestão então eles falaram assim olha só a partir de agora no dia tal vai ter uma prova de inglês quem fizer e passar continua quem não passar tá na rua cara eu fiz a prova com um pai de aluno do meu lado fazendo prova pra pegar minha vaga e é real isso a falta de toque de tato eu não sei nem se um dia a gente leva lá pro Santos pra ver se tem alguma questão jurídica não sei cara mas assim isso faltou demais a gente eu quando o Rafa traz que ele vê um pouco de melhora na declaração dele um pouco de melhora nessa gestão assim pessoalmente eu não tenho visto tanto não a não ser quando você vê uma pessoa que é da área ser coordenação ser da coordenação não sei vocês aí só antes de passar a palavra a gente falou do Fragate e quando a gente fala de confiança do próprio profissional pra dizer um não é muito legal a gente ter opções ter exemplos de gestores que tem muita confiança no seu quadro acho que é um caso desse gestor que a gente tá falando ele tem muita confiança no quadro de professores que ele tem em mãos então quando chega uma reclamação pra ele ele antes de sair distribuindo aquele assina aqui assina aqui essa reclamação entendeu mas é o que o Pedro falou faz muita diferença quando esse professor pelo menos é a minha opinião é um professor de educação física e aí isso entra lá naquilo que a gente falou antes muitos não sabem nem que podem atuar como gestores é é mais uma possibilidade do educador do educador físico do professor de educação física que muitos realmente acabam não indo pra esse caminho porque tem que se dedicar um pouco mais em outras áreas e a estética rouba uma galera que vai acabar com o personal e acaba não caindo como gestor claro gestor de academia tem mais mas gestor de outras áreas como a escolar cara bizarro é eu acho que eu acredito que o profissional de educação física deveria ocupar esses cargos de gestão eu acho super justo porque a gente entende como que funciona você vê uma academia por exemplo eu fui coordenador eu sei qual é a dificuldade do cara que está passando lá na ponta eu sei como é ruim quando uma esteira quebra e tem uma esteira menos no horário de pico eu sei que quando estoura um cabo do crossover aquilo vira um inferno a gente sabe isso tudo o cara que fez faculdade de administração e vai gerenciar uma academia às vezes o cara que tem experiência ele entende essas coisas então uma coisa que eu falo para os meus alunos até para quem está ouvindo a educação física para a gente ver como que a área é ampla se você gosta de lidar com pessoas você pode se especializar estudar e até para uma área de gestão também dentro da educação física mas é isso que você comentou sobre ter confiança eu lembro muito do meu coordenador esse coordenador da faculdade que eu trabalho ele era muito assim porque aluno os caras reclamam e reclamam mesmo isso é ruim esse professor é ruim atrasou a aula não gostei da nota mas ele fala assim eu confio muito nos meus professores cara e assim você estava falando isso ok mas eu selecionei esse quadro de professor a dedo eu vou conversar com ele e eu vi a versão da história dele antes depois eu volto a conversar contigo e a gente vê o que a gente decide sabe antes de tomar alguma decisão ele confia tanto no quadro que ele tem eu falo assim ok não vou invalidar o que você está falando mas eu preciso ouvir a versão do cara que está trabalhando comigo que é meu parceiro de trabalho também perfeito manter um diálogo aberto isso já te dá uma vontade a mais de trabalhar eu pelo menos sinto isso você trabalha com mais vontade você trabalha com mais respaldo mais segurança mais tranquilidade o professor não está reclamando o coordenador também está contra o professor o professor está sozinho na briga você está apanhando dos dois lados e a gente sabe sempre onde a corda arrebenta isso é mas então a gente falou do Rafa do professor global e a gente profissional global personal global desculpa só porque eu fiquei sacaneando viu deu mole professor legal carma fiquem com o professor na cabeça desculpa do personal global mas a gente acabou pegando um vídeo de última hora certo chegou até vocês um vídeo de última hora eu peguei um depoimento que um ouvinte aqui do 415 mandou pelo instagram não foi nem um vídeo eu vou ler aqui tá legal ele é do Daniel Oliveira então um abraço aí Daniel e ele colocou aqui assim vocês até comentaram isso achei bem interessante ele colocou assim em escolas saber que você contribui para a formação das pessoas é algo que sempre gratificante principalmente quando um tempo depois você vê algum dos alunos você vai andar na rua e você ouve oi tio e aí professor que é uma coisa muito boa então ele escreveu que ele sente muita sente essa gratificação dos alunos encontrarem vocês até comentarem isso agora que legal uma coisa que eu acho muito legal não sei se vocês sabem meus pais também são professores de educação física e meus pais meu pai minha mãe estão há 40 anos no mercado eu acho muito legal meu pai hoje ele dá aula de judô também e ele dá aula às vezes para neto do aluno que era criança quando ele dava aula então ele deu aula para o cara criança o cara cresceu teve filho ele deu aula para o filho ele estava dando aula para a terceira geração isso é muito legal isso é muito maneiro eu trabalho com judô já há 15 anos agora outro dia eu estava na rua só contando assim eu senti uma mão pesada no meu ombro assim ó tocando no meu ombro sabe aquele quando eu virei para trás tinha um cara pensando que ia ser assaltado de 1,90 e pouco olhou para ele e falou oi tio oi tio eu demorei para identificar o moleque mas foi muito legal porque aí eu fico lembrando e tudo mais sente mó saudade quer voltar mas esses reconhecimentos são muito legais mesmo mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês que trabalham com escola eu trabalhei pouco tempo em escola pouco tempo mesmo acho que eu trabalhei 6 meses e pedi demissão porque foi nossa eu também trabalhei 6 meses e eu percebo que o professor de educação física na escola ele é meio que ele é diferente das outras disciplinas porque ele é o cara que vai tirar os alunos daquele cláusulo da sala e mano nós vamos correr nós vamos gritar vamos tirar esses bichos e você fica tipo um ídolo porque eu percebi isso que eu dei aula 6 meses em uma escola em um bairro bem carente que tem na cidade que eu morava e aí um dia eu fui fazer uma corrida de uma prova de pedestrianismo e ela passava por esse bairro aí quando os alunos viram oi professor ele era correndo assim perto de mim tipo como se fosse um a galera olhou e falou cara você quer dizer um astro celebridade principalmente quando você trabalha com infantil nossa mais ainda vocês são né tipo a celebridade dos alunos cara isso faz um bem pro ego que assim é uma coisa sensacional mas ao mesmo tempo eu acho até assim eu vou até falar um pouco da minha experiência em relação a isso porque assim eu trabalho com crianças mas eu não trabalho na escola como eles dois eu trabalho num projeto social eu sou professor voluntário de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro e eu dou aula de futebol numa creche onde tem reforço escolar e eu sinto uma dificuldade grande porque exatamente o que você falou quando eu chego lá as crianças vão é chegou o tio não sei o que da educação física futebol tal e elas começam a tratar aquilo como assim estão me tirando da sala de aula e é difícil você tirar esse papel de ídolo e voltar a ser professor porque durante a aula você também vai vai dar esporro vai brigar vai tentar organizar as coisas e aí naquele momento você vê no olho da criança que está assumindo aquele papel de ídolo e de repente está virando aquele papel assim pô é um professor mas ainda assim você vai ser o professor mais legal não claro porque toda vez que você retorna lá a criança fica naquela expectativa de se divertir mas pra gente é um desafio diário você chega lá com aquele papel de super herói de ídolo que está salvando a criança do estudo do caderno vai dar aula e no meio da aula você vê que a criança vai fugindo um pouco vai entrando só no mundo da brincadeira e saindo um pouco da dinâmica da didática e você tem que retomar aquilo isso é possível fazer assim sim é uma construção diária uma coisa que me orgulho muito respondendo um pouco a sua pergunta é de não dar uma educação física que eu tive quando eu era aluno sim porque quando eu era aluno talvez o meu professor tivesse tentado ser só o meu ídolo mas ele não conseguiu porque ele dava só o futebol como sempre para os meninos e para as meninas outra coisa e acabou que o que eu idolatrava era o futebol não era ele porque ele não estava presente o futebol eu idolatrava e quando ele tentou fazer é o famoso rola bola e assim eu acho eu vejo o Pedro também a gente dá uma educação física e outros colegas em outras escolas muito diferente por isso que eu acho que melhorou bastante a educação física nos últimos anos muito diferente do que eu tive quando eu era aluno muito, muito, muito diferente e claro é claro que eles têm uma vontade de algo livre eles estão me desaprisionando e tal e o que eu até com o passado dos anos fui percebendo que tudo bem você dar um tempinho livre principalmente no começo para ele botar aquilo para fora mas assim quando você dá uma aula e você mostra para ele porque você está dando uma aula você veste mesmo não sou seu ídolo sou professor ele te idolatra como professor sim você é o ídolo mas você é o professor ídolo e uma coisa que são duas coisas que eu falei que me massagiaram o ego foi teve um evento na escola e aí ia uma celebridade que a gente não pode muito falar mas ia no meio da escola não pode e e ele ia ser recepcionado pela escola porque ele ia fazer um projeto nessa escola e tal e quando ele chegou muitos alunos não conheciam porque ele realmente é de uma geração um pouco minha não dos alunos e aí ele chegou e eu cheguei do lado dele quando eu cheguei do lado dele todo mundo gritava Diego tio Diego tio Diego e estavam todos na arquibancada assim eu fiquei cara não é para ele é para ele que vocês tem que fazer isso foi muito legal e quando a gente fez o dia da profissão eu nunca tinha visto tantos alunos indo lá vestidos de professores de educação física isso foi assim isso emociona isso emociona conjuntinho da Dias muito quase sempre com a pita no pescoço lógico uma bola debaixo do braço seja ela qual bola for mas assim quando eles viravam para lá não sou professor pô isso foi eu acho legal quanto menor é a criança quanto mais novinha mais sincera é essa reação dela mais feliz ele está de te ver exatamente quanto menorzinha a criança mais ele te ama e aí eu trabalho até o ensino médio então vocês podem imaginar que isso vai mudando essa relação com o tempo e aí foi engraçado que eu entrei numa escola substituindo um outro professor que eu não conheci e tudo mais e aí eu entrei nessa pegada eu estava começando a trabalhar com escola então eu estava assim cara eu não vou dar rola bola eu vou dar o conteúdo eu vou desenvolver conteúdo com esses caras aqui e vou e vamos e vamos e todo mundo me chama de chato e o real eu me acho meio chato também dando aula assim hoje em dia eu libero muito mais libero o jogo e tudo mais mas o que uma vez o moleque virou pra mim e falou assim professor tu é chato pra caraca mas contigo a gente aprende quanto professor a gente não aprendia nada cara isso fez assim eu falei pô valeu aí ele falou assim não os moleques reclamam aqui mas depois eles falam bem também de você escondido lá fica tranquilo e aí me deu um gaizinho também foi maneiro eram os moleques já do nono ano pro ensino médio aí eu falei pô beleza então a gente está no caminho certo e real assim é encontrar o equilíbrio é sentir o é sentir a turma é aquilo é uma troca de energia bizarra é isso é uma troca de energia muito grande é isso só antes pra finalizar essa pergunta inclusive ele falou da sinceridade dos alunos eu escutei uma esses dias que eu preciso passar assim eu acho que é pouco opa é pouco pra ficar aqui a gente usava máscara obrigatoriamente nas escolas pra vocês verem o nível de sinceridade dos alunos e aí a gente parou de ser obrigado a usar e passou um tempo a gente começou a se sentir seguro três doses abaixei a a máscara né e tinha muitos alunos que não me conheciam sem a máscara o aluno não virou pra mim e falou assim nossa tio você é velho essa é a sinceridade dos meus alunos pois é essa questão de você é chato mas a gente aprende no ensino superior a gente ouve muito isso é nossa tio você é velho fala com o senhor superior mas eu assim como o Yuri teve um período curto na educação física escolar acho que eu atuei ali uns seis meses também numa escola com ensino fundamental acho que ia do quinto até o nono algo assim mas eu trabalhei uma época de um extracurricular era um programa que tinha aqui na cidade tinha uma super escola e eu dava aula de karatê pras crianças eu fiquei dois anos mais ou menos só que eles não iam obrigatoriamente eles iam porque eles se matriculavam no extracurricular e o cara era sensacional eu gostei muito na época que eu atuei lá e aí eu trabalhava com crianças desde os seis anos até adolescente com 15 anos e foi uma das épocas mais legais assim que eu trabalhei com crianças e ter esse retorno deles em relação ao professor e ser o ídolo e tal cara, isso é muito gratificante e aí trazendo algo mais generalista pra questão do do dia do profissional de educação física eu acho que algo que tem na nossa profissão que é magnífico cara é o fato de conhecer pessoas perfeito várias áreas de atuação do profissional de educação física você vai conhecer crianças adolescentes adultos mas você vai conhecer muita gente e isso, cara é muito legal e até aqui no podcast eu acho que eu e o Yuri a gente concorda muito com isso quanta gente legal a gente não conheceu gravando quantos profissionais interessantes quantas histórias legais então, cara essa é uma profissão que é muito muito boa e que a gente gosta muito de trabalhar ver aqui pelo nosso papo e o quanto de pessoas que você conhece cara eu sinto que o sentimento de vocês é bem parecido com aquele que eu coloquei no início do programa de que se a gente pudesse viver disso aqui se isso for possível em algum momento com certeza você já abandonou a carreira de policial acho que abandonaria também a de professor pra viver de podcast conversando entrevistando pessoas porque isso aqui eu pelo menos particularmente gosto muito de fazer isso aqui porque a gente não tá deixando de fazer a nossa profissão nem pouco a gente tá divulgando a educação física divulgando ciência continua trabalhando na nossa área só que num local extremamente novo inexplorado ainda de certa forma a gente tá como brinquei com o Yuri também cortando mato ainda né a gente tá tentando entender aí eles cortaram o mato eles cortaram a floresta a gente tá podando tudo bem a gente tá fazendo jardinagem talvez assim ajudando nove anos meu amigo nove anos respeito sim mas é isso eu acho que a gente ainda tá engatinhando nesse processo aqui de tentar entender até onde essa ferramenta é capaz de chegar e ajudar a nossa profissão e aí eu acho que a gente já tá também se encaminhando aí pro final uma hora e meia dessa vez passou muito rápido sim o papo foi muito bom eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes esse crossover aqui inclusive talvez abrir mais ainda essa telinha aqui e vamos tentar botar mais pessoas pra melhorar ainda esse debate botar essa discussão mais a fundo trazer novos temas que eu acho que a ideia é essa a gente aqui não compete né a gente aqui tá tentando fortalecer um ao outro trabalho somando e cara 3 de 10 mais 4 de 15 fazer um drop set fazer um negócio diferente o nome desse programa tinha que ser drop set antes da gente finalizar por a ponto é porque vocês falaram que ficaram muito pouco tempo como professores em escolas eu fiquei curioso de saber o que o que levou vocês a saírem das escolas cara eu não consigo falar a linguagem que as crianças entendem entendeu fala assim galera hoje vamos vamos todo mundo brincar de correr as crianças sentavam agora vamos sentar as crianças coriam entendeu cara tem gente que tem a manha tem o amigo nosso que ele consegue falar com as crianças ele envolve as crianças parece um encantador de criança as crianças estão olhando pra ele assim e mano ele vai conduzindo aquilo como se fosse uma mágica cara eu não tenho essa manha eu não tenho essa manha legal e você Gilmar? eu acho que foi oportunidade mesmo esses 6 meses que eu atuei foi um processo seletivo na prefeitura que eu tinha passado e eles me chamaram lá no finalzinho e aí eu atuei 6 meses mas aí a profissão foi me levando pra outros caminhos e foi eu acho que foi uma questão de oportunidade ficou a experiência e a educação física é gigante é gigante às vezes você escolhe outra não é porque você não gostou como eu pensei que vocês falariam é só porque realmente vai seguindo e a cabeça tem que continuar aberta pra mudanças porque a gente nunca sabe o dia de amanhã vai que surge outra oportunidade diferente é isso aí gente inacreditável esse programa eu achei fantástico já tá no meu top de verdade era uma vontade muito grande de fazer esse programa com vocês de novo muito obrigado demais muito obrigado academia de 15 gente eu tô misturando o negócio todo academia de 15 olha a dislexia às vezes ajuda eu tô te falando que às vezes ajuda cara pode chamar academia de 15 cara a dislexia às vezes ajuda eu falo isso pra vocês muito obrigado mesmo pessoal beleza agradeço muito o convite e cara se precisarem da gente tamo junto porque eu acho que a gente tem mais é que fazer isso mesmo é o que a gente tá fazendo junta a força pra gente ser maior né é isso aí vamos embora se quiser mandar um abraço pra alguém aí mandar fazer o jabá de vocês aí fiquem à vontade também estão em casa vale aí pessoal cara passou muito rápido mesmo obrigado pelo convite foi um prazer participar é sempre bom essa troca de ideias e vamos seguir ó mandar um um abraço aí pra Deise e pro Rafa que mandaram os vídeos pô eles sempre são parceiraços reforçar o convite é que a gente não peça que eles não ajudem a gente então tá todo mundo junto tá todo mundo junto é isso então vamos seguir juntos rapaziada forte abraço aí pra todo mundo deixar aquele abraço aqui agora a gente tá voltando aí com nossa sequência de lives semanais programa todo mês né e esse aqui é especial parabenizando todos os profissionais de educação física pelo nosso dia parabéns comemore você ou não eu comemoraria se eu fosse você se você não quiser cara espera aí no dia 15 a gente vai falar de novo então calma dia 15 estamos de volta comemorando mais uma vez comemoração é com a gente mesmo é isso é isso forte abraço pra todo mundo aí se não deixou o like deixa agora valeu valeu pessoal beijo o que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL